Só de rabo de olho aqui, olhando aí. Na sua opinião, por que a carreira do Vintage Culture deu tão certo? Caraca, já veio aqui na colada. Essa aí, essa pergunta que vocês selecionaram, eu até respondi rapidamente lá. Até o próprio Vintage respondeu lá. É mesmo? Eu acho o seguinte, tem algumas variáveis aí. Antes de tudo, eu acho que ele é um maluco que é completamente entregue. E a vida dele é da música, da música eletrônica. Assim, só por isso já cria ali um ambiente para ele ter sucesso, o negócio. Porque eu até acompanho ele antes da época vintage culture. Ele antes produzia a Electro House, que era o gênero que o Felguk, quando estava no auge da fama deles lá, produzia. Ele usava o nome dele próprio, Lucas Ruiz e tal. Eu lembro que eu ouvi. E depois veio com o projeto Vintage Culture ali, com uma sonoridade meio Deep House no disco. Acho que foi lá que ele virou... Eu não sei quando ele começou o projeto, mas foi lá para 2012, 2013, mais ou menos. É, 2013, talvez. E assim, mostra assim... Tanto essa questão mostra que ele é um cara que está adepto a se adaptar e modificar a sonoridade dele, porque não tem jeito. Na música, para você ter uma carreira longa, é só você analisar a carreira de qualquer artista pop de relevância de décadas. Madonna, Michael Jackson, todos esses artistas pop, você vai ver que eles vão usando a linguagem do momento, a sonoridade do momento, mas coloca ali em cima a cerejinha do bolo, que é a identidade de cada um. E na música eletrônica não tem como fugir disso, sacou? Tipo, se você quer se manter relevante. Então isso aí já é uma outra característica dele. Ele é um cara que tem um gosto e um critério dos lançamentos dele também, que é muito bom. Tudo que ele lança é de altíssima qualidade, não deixa passar nada ruim. A gente até conversa que ele seria o IR perfeito para qualquer gravadora. E ele é o IR também perfeito da própria carreira, porque às vezes o artista pode ficar, assim, isso pode ser meio confuso. Às vezes o artista lá, sei lá, ou por um apego que ele criou para uma música, por uma questão própria, ou às vezes até pelo fato de ele ter trabalhado tão duro em alguma track ali, alguma nova música, às vezes o cara, eu quero lançar, porque ou eu trabalhei muito, ou que eu gosto mesmo disso, mas às vezes aquilo briga com a identidade que ele quer, assim, que deveria estar sendo mostrado para o público de acordo com o objetivo que se tem ali de uma construção que faça sentido, assim, musical, né, e ir para a carreira dele. E então são esses fatores. Eu acho que o timing também, o timing foi perfeito, porque ele é, talvez, junto ali com a lock dos artistas, DJs, que apareceram na hora certa, que foi ali em 2014, 2015, quando estava com a crise financeira no Brasil, né, e o dólar disparou, então, assim, para trazer artistas gringos para os grandes eventos do Brasil ficou três vezes mais caro, e ao mesmo tempo uma sonoridade que estava em alta na música eletrônica internacional estava perdendo o interesse do público do Brasil, e ao mesmo tempo estava surgindo o interesse do aloque, do vintage, ilusionais, e todos os outros artistas aí que vieram dessa safra, né, então, o timing, cara, o timing também é uma outra coisa muito importante, né, às vezes o cara pode, geralmente o artista, ou ele está muito à frente do tempo dele, ou ele chegou atrasado na festa, né, o vintage estava no lugar certo, na hora certa, fazendo som certo, trabalhando da forma certa, assim, ele tem outra questão, que é o carisma dele, e até o carisma dele é uma coisa engraçada, porque quando se fala em carisma, principalmente hoje em dia, que tem redes sociais, essas coisas, o pessoal acha, ah, o que é carisma? É o cara que chega na rede social e faz a maior barulheira, e fala milhões de coisas, com o dia inteiro trocando ideia, ele não, pô, é um cara super introvertido, mas super carismático, né, tipo, ele exala o carisma dele, ele não precisa ficar falando nada, sacou? e acho que são essas questões aí, sacou? Que fizeram ele dar certo. Sim, é, eu concordo, eu não sou um entendedor nato de música eletrônica, mas como eu estou nesse mercado há muito tempo, já venho bebendo das fontes do Felipe aí há alguns anos, eu concordo, sobretudo a qualidade musical, que eu acho que isso daí é uma parada que, ele realmente é excepcional, ele está sempre, sempre, é, em cima do que é a bola da vez, né, assim, ele chega certinho, no timing perfeito, como a IR, assim, da própria carreira. Outra questão que eu acho que também, que é presente nos artistas eletrônicos, que tem uma longevidade de carreira, tipo, os David Guetta da vida, Tiesto e tal, ele sabe se associar de uma forma boa, para ambos os lados, com novos artistas que estão trazendo novas sonoridades, que conversam com o estilo dele. Pô, tem um monte de carreira que o Vintage, pelo fato do artista, do outro artista ter feito uma collab com ele, decolaram, sacou? Acho que talvez o exemplo mais recente seja do Fensink, que é um, fez um monte de collabs com ele, meu irmão, e a carreira dos moleques decolou, sacou? Então, essa é outra coisa, ele vai apadreando as pessoas, vai criando carreiras, que naturalmente ali ajudam a sustentar a dele, né, então, cara, eu esqueci de falar isso, sobre as características do Vintage, que faz ele ser um artista, assim, excelente. Ele se coloca em posições perigosas, ele assume riscos, Ah, isso é muito foda, cara. Sim. Ele é um cara que, por exemplo, teve um monte de hit, com essa característica mais pop, inclusive a Cante Por Nós, que a gente lançou na Hub, que tem, sei lá, quase 100 milhões de streams no Spotify, e nessa fase agora atual dele como um todo, e que tem uma intenção de uma relevância internacional, que está concretizada, e a partir daí, eu acho que ele já botou o pé, já fincou a bandeira dele. Por caixê de 80, 90 mil dólares, mano. já está lá relevante, com o apoio dos artistas internacionais, com o público dele já sendo formado nos Estados Unidos, Europa e tal, com residência em grandes eventos nessa temporada de Ibiza, agora do verão de Ibiza desse ano, e já está lá, mas ele foi, tipo, ele se inseriu nessa nova onda, no que é novo, no que é novo ou atual, sacou? Ele não, não, tipo assim, tentou se inserir numa coisa que já estava vigente há muito tempo, entendeu? Então ele é um dos, pode-se considerar que ele é um dos novos nomes, do mundo, do movimento atual mundial, sacou? Ele não é, tipo assim, um novo nome que está tentando se inserir num movimento antigo mundial, sacou? Então, e tem essa, e cara, eu ouço, e isso era perigoso? Então, o que acontece é o seguinte, ele, ele talvez esteja colocando em xeque um público que ele já tem conquistado, em prol de ter um novo caminho, e acho que é uma coisa que é genuína dele, ele gosta desse som realmente, porque quem é fã de música eletrônica, sempre tem uma tendência a gostar do, da sonoridade mais raiz, assim, vamos dizer, da música eletrônica, do que é mais próximo do house mais clássico, do tech house mais clássico, sei que esse papo é meio de maluco para quem não é do nicho, mas quem é, compreende. Então, ele bota em xeque, por exemplo, uma crítica que eu ouço, de pessoas assim, que são frequentadores de festa, não são fãs chiitas de música eletrônica, e que foram, por exemplo, no show do Vintage aqui no Rio, nas suas track boas, nas últimas que tiveram, ele falou, pô, o som do Vintage está meio diferente, está meio paradão, porque acho que é a galera que, porra, já virou fã dele, de coisas... Do Brazilian Base, da época do Brazilian Base, apesar de ele não ser Brazilian Base, dessa época, 2017, 2018, 2019, sabe? E aí, ele bota, o risco está aí, ele bota em xeque um público dele, dessa nova fase, de talvez perder essa galera, em relação ao que ele está fazendo de novo, mas, é tudo assim, aquela escolha é uma renúncia, ele bota em xeque isso, mas abre todo um outro caminho novo, e acho que é o que ele quer fazer, tem uma, assim, uma, uma, tem um sentido, que funciona até, comercialmente também, dele estar, assim, inserido numa nova, num novo caminho, que vai poder, tipo assim, talvez encolha esses fãs antigos, mas, cresce novos fãs, no Brasil e fora, sacou? Então, essa que é a diferença que eu vejo, dessas construções. E esse som novo dele, também funciona para essa nova geração, que quer consumir música eletrônica, né? Sim, então, é, justamente, ele está fazendo uma coisa, alinhada com as novas sonoridades, que estão vigentes agora, só que tendem a ser o caminho, ele tem um catálogo de hit foda, quando ele quiser esquentar o show dele, em minutos ele consegue. É, se ele quer fazer uma coisa, para esses fãs, ultra consolidados dele, ele pode, um estalar de dedos, faz um set mais, dos hits, antigos dele, né? Mas, eu acredito que é só... E aí você não acha que tem uma pegadinha do ego, do artista? E aí 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 E aí